Em especial, o artigo 85, parágrafo 11 do novo CPC, que criou os honorários recursosais, ele não disse exatamente qual seria a hipótese do seu cabimento. E aí o código, ele simplesmente diz, olha, havendo recurso, o juiz vai majorar os honorários já fixados. O resultado dessa, entre aspas, pobreza do texto legal é de que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, você vai ter uma divergência. A gente tem um ano e pouco aí de vigência do novo CPC, e era de se esperar até que em alguns pontos o dispositivo fosse gerar divergência. A grave interna, em baixa declaração, são recursos no mesmo grau de jurisdição. Cabe ou não cabe honorários nesse caso? Os tribunais superiores não estão fechados ainda, num sentido nem no outro. Agora, é claro, o código te dá algum tipo de informação que já era a ser esperada como interpretada num determinado sentido. Então o código, ele diz, olha, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente. Então aí é natural, e os tribunais já estão pacificados, de que se não houver na decisão impugnada fixação de honorários, não há o que majorar. Majorar é aumentar o que já existe. Então se não houver fixação prévia, aí você não aplica o 85 para o 11. Aí está tranquilo. Porque na minha percepção, qual a natureza jurídica dos honorários e advocatistas? Remuneração pelo trabalho. Ora, se eu sou obrigado a ingressar com recurso e trabalho ou na interposição ou nas contrarrazões, não interessa que espécie de recurso é esse, não espécie em que grau de jurisdição é esse, não interessa se é do mesmo grau ou de graus distintos a decisão e o recurso, não interessa nada. Interessa que houve o trabalho do advogado e o trabalho tem que ser remunerado. Ponto final.